Bom dia com esta pia, desse jeito. Gente, o negócio não desce. Eu tava achando que era mais um entupimento normal, porque às vezes entope e tal, você faz assim ali e ok. Mas agora, Luna, e agora, Luna? Não sei. O que é que a gente vai fazer? Olha isso aqui. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos é comum jogar o resto de comida aqui e ter um triturador, né? Raramente a gente joga comida, tipo assim, casca de ovo, tudo é no triturador. Então, acho que chega um momento que precisa de uma limpeza mais profunda. Não sei se foi isso ou se é alguma coisa. E não tá usando muito o lixo, não. É. Tem algum homem que resolve isso? Cada um diz uma opção. Encanamento. Aí o Rodrigo já tentou aqui, mas não desentupiu, mas não desentupiu, né? E aí, vai fazer o quê? Essa é a vinda da gente aqui. Agora é descobrir um produto que vai tentar desentupir isso aí. Agora é a jornada do mundo. Mas o que a Target tem a ver com a sua pia? Porque a gente vai na Target pra tentar descobrir um produto que desentope cano. Mas a gente já descobriu, né? Vai colocar, né? Eu vi na internet, mas vamos lá ver. Tu viu as avaliações, né? Olha, tem um encanamento aqui. É teste de produto. Então vamos lá, vamos testar se o produto funciona, né? É. É isso. Fala, gente, voltamos já. Gente, voltamos já. Depois a mamãe vai postar um vídeo. Vou, vou. Depois da Target a gente vai nascer fora. Não, filho, hoje não tem se fora, não. Não, ali, ó. Aqui, é pra acabar aqui. Aham. Calma aí, ó. Pra quem não sabe, é porque quando você dá ré... Calma aí, presepeira, né? Até as câmeras da ré do carro, ela quer fazer presepado. Pra quem não sabe, quando dá ré, tem essa câmera aí. Só que quando você vai pra trás do carro, não vê essa câmera. É porque também precisa dessa câmera pra estacionar. Quem sobe hoje. Vai, Luna. Chegamos. Estamos aqui em pleno domingo. Na Target. Na Target. Pra fazer o que, Luninha? Tentar enlutar o YouTube. Tentar enlutar o YouTube. Essa Target aqui é bem pequenininha. Se você quiser, assim, mais opções, é melhor a grande. É a Super Target. Essa é a básica. Mas eu acho que vai ter. Produto assim, acho que a gente vai encontrar. A gente fez o que, Luna? A gente o que? Entupiu a pia, foi. Eu acho que a pia já tava pedindo socorro, eu acho. Aquele ralo. Né? Porque tem um monte de coisa aí. É. E aí, vamos ver se a gente tem, né, esse produto mágico pra ver se melhor. Pra gente também economizar, né? A gente ia contratar um cara, mas vamos ver se o produto resolve. Se o produto não resolver, a gente vai ter que chamar alguém. Ó aquele, Luca, veio meu produto. E tem esse aqui também, ó. Ah, não. O que é isso? Será que vai envolver? É esse. Oi, mãe. Dá um olho pra eu mostrar aqui. Esse aqui não pode brincar, não, porque isso não é brinquedo de coisa. E aí? Daqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Esse laranja? Vermelho. E tem outras coisas aqui, ó. Mostra aí o produto, Luca. Mostra aí o produto. Será que vai remover, hein? Eu acho que não. Não? A gente veio pegar esse produto que eu mostrei pra vocês e o Rodrigo já tá falando com outra pessoa que trabalha com isso, negócio de limpeza, tá? E tá dizendo que tem outro produto, mas não tem aqui na tarde, tem no Walmart. Provavelmente a gente vai pro Walmart. A Luna tá querendo gravar. A gente tá indo na Target, né, mãe? É, filha. Você pode segurar assim, ó. Ó, tem umas coisas de limpeza. Não precisa. Não precisa. Com as duas mãos. Ó. Tem tipo umas coisas, ó. Não sei se é uma casa, deve ser, ó. Tem tipo umas roupas. Aqui tem minhas areirinhas, ó. Esse é um vai no Walmart agora. Eu acho que eu tenho esse. Foco, foco, né? Foco, já tá a grana aqui. Vamos pagar ali o produto. Depois a gente vai no Walmart. Vamos, vamos pagar. Cadê um doce? Olha como eu tô. A chuva, ó. Deixa eu ver tudo. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Olha, R$6,97. Rodrigo tá perguntando pra mulher ali se tem. Esse aqui é bem famoso. Já mostrei pra vocês, né? Pra tirar mancha de roupa. É tipo uns lencinhos. Esse aqui também. Não, espero que não. Será que ele já falou? A gente não ouviu. Pra quem tá pesquisando coisas no Walmart, por exemplo. Você entra no aplicativo. Aí você coloca o seu CEP, né? O CEP mais próximo. Ou o CEP da loja. Tá dando pra ver aí não, né? Não, você faz o CEP da loja. Aí pesquisa. Aí ele vai dar aqui, ó. Onde tá a localização. Você clica na localização. Isso dá exatamente onde tá dentro da loja o produto, ó. Massa. Ah. Cuidado, cuidado. Ó, tá procurando aqui. Esse aqui, ó. Diz que você vai desenrolando. O negócio vai entrando lá e vai desentupir. Aí, ó. Vamos ver se vai dar certo. Vai ser uma aventura isso. Comprei isso aqui. Hoje que tu vai botar o outro pra primeiro isso, né? Vou botar isso aqui primeiro. Depois eu vou botar. Ah. Eu bato o outro. Calempar. E aí? Vai. Não só botar isso, né? Ah, só empiando. Sei lá. E aí, maninha? Não sei. Vai dar certo ou não? Depois a gente mostra se deu ou não. Tá ligado pra... Tem que triturar ali os... As coisas ali. Essas cascas de uva. Ixi, tá difícil isso. Talvez prestava. Era esse que a gente põe na Target, né? Mas desistiu desse. Na Target. Isso aí é o segundo passo, é, Rodrigo? Não. Vai não? Não, deixa eu ver. Essa opção aqui não deu certo. Minha mão tá cheia de coisa de sujeito. Teu amigo indicou essa. É, diz que resolve muitas coisas com isso. Pronto, esse não resolveu. Agora a segunda é essa. Tá mais pra dentro ainda. Entrou o bicho todo e não desencopiu. Agora isso aqui é virar aqui dentro. Não, eu vou virar aqui, desse lado aqui. Como tá nojento? É só enfiar aí dentro e pronto. Diz a lenda que funciona isso. Hum. Olha, tá vindo aqui, que é o normal. Aí já... Dentro de... Quanto tempo? Fala. Na mesma hora já. Vai ficar agindo, né? Uns 10 minutos aí. Já não tô de nada, gente. Ou seja... Meu Deus, como é que eu vou limpar essas coisas? Lavar a panela? Ainda lava a louça, tá entupindo também, né? Lava a louça do carro aqui também. Sei não. Tô querendo descopir onde é a caixa de saída aqui da gordura, mas olha o tempo que tá. Como é que eu vou fazer? Não tem problema. Vai na chuva mesmo. Ah, vai. A chuva vai pra se molhar. A na chuva vai pra se molhar. Olha como eu tô. Só o pó com a toque. Então vamos o produto, ó. O produto é isso aqui. Ah, já tô esculhambando o produto. Não, eu não sei se... Ele é realmente pro... É, eu vi na internet que era botar ele e desentope. Esse ferro aí, enfiei ele todo, mas deve ser mais pra frente do que o único, entendeu? Aí não chegou no final. É a noção da caixa. Mas pronto. Tem que fazer o contrário. Estamos aqui agora. É isso, vida real, gente. Nem sei que dá certo as coisas, né? E aí, vocês gostam, né? A gente compartilha coisa que também dá errado. Pra ver que não é só a vida dele. Que dá. Tipo assim, a gente tá pensando agora. Vai ficar a pia entupida. Tem um monte de comida ali pra ser, né? No lixo vai ficar podre. Então, assim, é algo muito importante aqui na casa. É isso. Vou guardar as compras. E aí, no próximo vídeo, vocês veem o que eu comprei, né? Dá pra gente ficar aqui a semana. Por causa dessa chuva, de tudo isso que eu comentei. Meu Deus do céu. Você viu como tá aqui, né? No próximo vídeo, eu vou falar sobre você que é isso. Vou comprar outro desse agora. Vou botar só dentro do cano. Vou tirar essa parte aí, passar do cano e deixar isso. Minha gente, já tem um tempo que o clima aqui na Flórida tá muito, assim, chuva, chuva, chuva e bem forte, sabe? Então, a gente já tem recebido uns alertas das primeiras tempestades tropicais que estão por vir. Se é que já não estão rolando. Gente, começou a chover aqui. Começou a chover e a gente recebeu um aviso de quê? Só aumenta, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.